E aí gente, voltamos aqui para mais um compilado de informações para manter vocês aí por dentro das novidades relacionadas à série de The Last of Us da HBO. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ative o botão do sininho para vocês não perderem nenhuma novidade. Vamos lá ver então o que temos aí de novidades sobre a série de The Last of Us. Primeiramente, é claro, eu recomendo vocês darem uma olhada no vídeo anterior ali relacionado à série de The Last of Us. Vou deixar um card passando aqui no canto, vocês vão lá e fiquem mais ainda por dentro de coisas relacionadas à série, vocês não irão se arrepender. E vamos começar aqui falando que estradas na cidade de Fort McCloud foram fechadas para gravações da série. Essa cidadezinha fica próxima a Calgary, o local oficial ali no Canadá, onde serão feitas as gravações da série. Os moradores receberam um aviso ali no site dessa cidade, dizendo os dias e horários em que seriam feitos os fechamentos dessas estradas, esses locais ali para as gravações. Houve uma leve atualização nas informações desse site, então esse vídeo que vocês estão assistindo é o mais atual possível dentro do dia que eu estou gravando, dia 19 de julho de 2021. Mas resumidamente, as gravações vão do dia 19 até o dia 24 de julho, nessa cidadezinha de Fort McCloud, que eu acho que eu falei a pronúncia certa, se eu tiver errado me corrijam nos comentários. Como vocês conseguem ver aí nessa imagem, temos dias com horários diferenciados, desde dias ali por exemplo de 6 horas da manhã até a meia-noite com gravações, e até mesmo alguns dias com 24 horas de fechamento ali em locais dessa região. Esse local é muito parecido com aquele local do início do game, onde temos o dia do surto, o Outbreak Day, onde temos aquela introdução maravilhosa com Tommy, Joel e também a Sarah. Outra informação que tivemos e que também é interessante é que houveram ali gravações em uma escola na cidade de Calgary. A escola Lord Showness High School, acertei o nome, recebeu gravações da série no último dia 9 de julho, de acordo com o site Curiosity, é de curiosidade misturado com cidade, e um morador ali tinha relatado ao site que recebeu uma carta ali através da sua caixa de correio, informando que haveriam gravações nessa escola. No aviso em si, falava que as filmagens aconteceriam ao redor da escola, também tivemos depois imagens divulgadas no Reddit, mostrando ali a equipe de filmagem na frente da escola, e um ônibus ali na frente, o que indica fortemente que teremos ali aquele momento no game, em que o Joel está no campeonato de futebol com a Sarah, isso não mostra, é claro no game, mostra através de foto, então a gente pode ter esse momento sendo mostrado na série, já que temos uma outra mídia, um outro tipo de tempo, então eles podem usar isso para aprofundar mais os personagens, nos apegarmos ainda mais a Sarah, para aquele fatídico momento em que vai acontecer a morte da personagem. E outra coisa que contribui também com essa teoria, é que teremos ali na série, já foi dito que teremos na série, não só os acontecimentos do primeiro game, mas uma expansão aí da história, mostrando momentos que não foram mostrados ali durante o jogo, e que poderemos ver aí na série, então muito provavelmente a gente vai ter essa característica forte, né, que temos ali, por exemplo, em séries da HBO, com a aproximação maior, a profundidade maior dos personagens, então, de repente, a gente possa ver aí mais do Joel e do Tommy, né, depois que a Sarah morre, isso seria bem legal, é uma coisa que os fãs estavam querendo ver no game, mas eles acabaram não introduzindo, não se sabe se vão colocar aquele período de 20 anos do Joel e do Tommy, interagindo quando o Joel acabou se tornando um cara muito mais frio, então, talvez, teremos isso também ali na série de The Last of Us da HBO. Bom, lembram que eu estava falando agora, né, daquela cidadezinha Fort McCloud, né, e aparentemente, os moradores da cidade estão bem felizes com essas gravações acontecendo por lá. Uma matéria no canal CTV Calgary falou das repercussões aí para os moradores com essas gravações da série, tivemos ali depoimentos não somente de moradores, né, ou também de donos de estabelecimentos, mas também da diretora administrativa, né, da cidade, falando sobre as repercussões mesmo, assim, sobre as vantagens, a gestão econômica que acaba tendo dentro dessa comunidade, e a importância disso para a geração de empregos, né, empregos diretos e indiretos, a questão do turismo e tal, então, para eles isso é muito importante. E o próprio presidente da Aliança de Artistas e Técnicos de Palco e Cinema do Sul da província de Alberta, ele, em um e-mail ao CTV News, disse que provavelmente esse seja o maior projeto de filmagens do Canadá, com um orçamento ali, é, de centenas de milhões e excedendo a casa dos oito dígitos por episódio, né, de investimento por episódio, e isso é muito importante para a economia local, como eu falei, não somente para o Canadá inteiro, mas também para aquela cidade que eu estava dizendo, é, Fort MacLeod, enfim, todo mundo envolvido, né, nesse processo de produções, né, de gravações da série, acaba tendo, né, um benefício muito bom. Tivemos também novos atores revelados, se vocês perderam as notícias aí, vão ficar por dentro agora, e, de novo, recomendo vocês assistirem o vídeo anterior, que eu atualizo vocês do que tivemos de informações de atores até aquele momento, então, não vou falar dos atores anteriores, vou falar somente dos novos aqui. O ator que interpretou o Tommy em The Last of Us, né, o jogo, ele vai interpretar alguém diferente na série, vai ser alguém chamado Perry, que é descrito somente ali como um rebelde em zona de quarentena. Também se juntam a ele os atores com o Neil e o Murray Bartlett, o Neil vai ser o Bill, e o Bartlett será o Frank, para quem não sabe, o Bill e o Frank são um casal em The Last of Us, o primeiro game, mas a gente não chega a ver nada ali, é, de interação com o Frank, porque quando a gente chega na casa dele, né, enquanto a gente está cruzando a cidade com o Bill, o Frank já está morto, ele se enforcou, a gente tem apenas uma carta que ele deixou para o Bill, então isso mostra aí que teremos mais aprofundação, ou profundidade maior aí na relação desses personagens, o que, né, como eu falei, como série é uma outra mídia, a gente tem mais tempo para poder desenvolver os personagens, que é diferente de um game, que muitas vezes a gente tem uma interação, tem uma profundidade, só que logo a gente tem que partir para uma gameplay, então em uma série, como vai ser, né, o foco, a história, a gente tem mais espaço para poder ver e nos aproximarmos ainda mais desses personagens. E para finalizar, como eu tinha dito no último vídeo, né, que eu esperava que o lançamento dessa série fosse lá para 2022, talvez segundo semestre, já que as gravações vão ali até metade do ano, o diretor, né, do primeiro episódio, o Kantemir Balagov, colocou em sua Bill do Instagram, né, ele colocou que a série está para 2022, anteriormente eu acho que estava 2021, mas ele deu uma atualizada para 2022, então vamos aguardar aí, talvez tenhamos ela mesmo já em 2022, mas é meio que já esperado que isso aconteça. Então, gente, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de ver na série The Last of Us, se vocês querem mais interação do Joel com a Sarah, Bill e Frank, enfim, outros personagens também que vocês gostariam de ver mais aprofundados na série, coloquem aqui nos comentários para a gente bater um papo, não esqueçam de deixar o like e obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Agradeço então aos nossos membros apoiadores do canal, o PH e o Vianês, muito obrigado e não percam as nossas lives na Twitch, todos os dias às 7h30 da noite, e aqui no YouTube nas segundas e nos sábados às 7h30 da noite. Então curtam, se inscrevam e compartilhem, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live, é isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho